Eu preparei o meu poema de hoje, um poema onde eu falo de Natal e que as pessoas possam ter consciência desse verdadeiro espírito de Natal. Que nesse Natal você possa entender que você vem pra esse mundo sem nada, você vai embora, você não vai levar nada. Então vamos pelo menos deixar alguma coisa boa. O meu poema de hoje diz assim, que você nesse Natal entenda o real sentido da data que veio ao mundo um homem bom, destemido e que o dono da festa não possa ser esquecido. Olha, repare, vindo lá do Polo Norte num trenó cheio de luz, Papai Noel é lembrado muito mais do que Jesus. Ou balança e coerente, onde um saco de presente pesa mais do que uma cruz. Eu sei, eu sei que dar presente é bom, mas bom mesmo é ser presente, ser amigo, ser parceiro, ser o abraço mais quente e permitir que nossos olhos não enxerguem só a gente. Que você nesse momento faça uma reflexão, independente de crença, de fé, de religião, pratique o bem sem parar, pois não adianta orar se não existir ação. Alimente um faminto que vive no meio da rua, agasalhe um indigente coberto só pela lua, sua parte é ajudar. E o mundo pode mudar, cada um fazendo a sua. Abraça um desconhecido, perdoe quem lhe feriu, se esforce para reerguer um amigo que caiu e tente dar esperança para alguém que desistiu. Convença. Convença quem está triste que vale a pena sorrir. Aconselhe quem parou, que ainda dá para seguir, e para aquele que errou, dá tempo de corrigir. Faça o bem, meu povo. Faça o bem por qualquer um, sem perguntar o porquê. Parece fora de moda, soa meio que clichê, mas quando se ajuda alguém, o ajudado é você. Que você possa ser bom, começando de janeiro. E que esse sentimento seja firme e verdadeiro. Que a gente viva o Natal, todo ano, o ano inteiro.